No Aeroporto Internacional de Confins, por onde devem chegar 140 mil estrangeiros durante o Mundial, o que se vê são obras por todos os lados. Neste trecho, os passageiros são obrigados a passar por um caminho cheio de barro. Complicado, complicado. Você viu ali como é que foi, né? Passar no barro com mala pesada, difícil. A reforma do Aeroporto Internacional começou em setembro de 2011 e deveria ficar pronta em maio deste ano. Mas não foi o que ocorreu. Foram investidos aqui 260 milhões de reais. E apesar de toda a situação, a Infraero garante que o local está preparado para receber os turistas durante a Copa. Não é bem isso que os frequentadores do aeroporto pensam. Eu atendo o pessoal que chega de empresas e muitos vêm reclamar com a gente. Não, mas o aeroporto é um caos. Está um pouco atrasado, né? Um pouco não, bastante, né? Faz 30 dias que eu cheguei aqui no aeroporto, está do mesmo jeito. Não mudou nada. Mesmo que fiquem para depois da Copa, são muitas as melhorias. De acordo com dados da Infraero, a área do terminal de passageiros vai passar dos 60.305 metros quadrados atuais para 67.675 metros quadrados. Além disso, um terceiro terminal está sendo construído. E a capacidade de passageiros, que é de 10 milhões e 200 mil pessoas por ano, vai aumentar para 17 milhões e 100 mil. Para algumas pessoas, como o embaixador do Senegal, os transtornos são necessários. Ele ficou mais entusiasmado com a hospitalidade mineira do que incomodado com as obras. E por falar em reforma, Belo Horizonte inteira mais parece um canteiro de obras. As vias do BRT MOV, por exemplo, importante meio de acessibilidade urbana, estão em construção há sete anos. E só agora, em 2014, entraram em operação. O MOV é um meio de transporte em que os ônibus andam por uma pista central. A ideia é que os veículos sejam mais ágeis ao fugirem do congestionamento. Outra vantagem é que os corredores exclusivos ligam as linhas às principais e mais movimentadas estações. Um legado que, para os organizadores do Mundial em BH, é sim uma das principais melhorias que ficam para a capital mineira. Tudo que está sendo feito em Belo Horizonte hoje, que está na matriz da Copa, já era planejado antes. Então, nós temos uma sorte, por exemplo, o corredor Antônio Carlos, que é o principal da cidade, o que tem maior demanda, ele dá acesso ao Mineirão. Então, tem que ficar muito claro o seguinte, tudo já era parte do planejamento da cidade, tudo que está sendo feito. E a Copa foi a grande oportunidade de conseguir os recursos para implantar. Então, não dá para você pensar em fazer uma obra para a Copa. Você tem que fazer uma obra que, mesmo que beneficie a Copa, ela tem significado para a cidade.